Tá, então roupas muito baratas, vamos aproveitar aqui e passar aqui que tem o preço né, olha só vestidinhos aí pessoal, apenas 13 reais, mais apenas, olha aí que maravilha, é fitness né? Isso. Ah que maravilha, e olha só pessoal, tem mais roupa fitness aqui o pessoal que gosta né, então vamos aproveitar e perguntar o preço aqui, quanto é que tá essas roupas aqui? 30 o conjunto e 35, 30 o conjunto. 30 reais o conjunto pessoal, olha aí. Olá meu povo, iniciando mais um conteúdo pra vocês, aqui estamos diretamente aqui de Caruaru né, na Feira da Sulanca e pessoal nós vamos iniciar esse conteúdo aqui mostrando o setor brasilite né, vocês vão ver aqui o que que é roupa barata, o que que é fartura de roupas pessoal, então nós vamos mostrar pra vocês aqui esse setor brasilite e depois a gente se tudo der certo a gente faz mais um conteúdo lá na Feira da Sulanca, beleza? Beleza pessoal? Beleza pessoal? Então tá aquela vinheta Sérgio e bora pro vídeo. Pessoal, então nós vamos iniciar o nosso conteúdo a partir daqui, lembrando que tem várias ruas aqui no setor brasilite tá pessoal, mas é muito grande isso aqui, nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui tá? Então nós vamos evitar um pouco aí de perguntar os preços aí pro pessoal, pessoal das lojas tá? Pra não atrapalhar a venda deles aí, beleza? Beleza? Muitas, muitas, muitas das lojas aí já tem o preço aí nas mercadorias né, então a gente pega e mostra os preços aí pra vocês, beleza? Então segue aí, espero que vocês gostem desse conteúdo né, então é uma dica que a gente dá, o pessoal que vem aqui pro Nordeste, quer comprar uma roupa barata né, então o pessoal de outros estados, vocês tragam pouca roupa, de preferência traga umas duas peças só né, e já venha direto pra Caruaru e compre e reformule aí o seu guarda-roupa pessoal, que aqui é o lugar da roupa barata, beleza? Então uma dica que a gente dá aí, foi o que a gente falou com nossos parentes aí, eu ia falar, tragam, nós vamos lá em Caruaru, vamos agendar um dia pra gente em Caruaru, então tragam poucas roupas né, pra vocês poderem fazer suas compras lá em Caruaru tá? Então roupas muito baratas, vamos aproveitar aqui e passar aqui que tem o preço né, olha só vestidinhos aí pessoal, apenas 13 reais, aonde é que você compra um vestido desse aí, por 13 reais né, olha só, um mais sofisticado aqui, 45 reais, preço maravilhoso pessoal, então, é, olha só, então são vários aí, são vários, olha esse aqui de 50 reais né, garanto se você for numa boutique aí na cidade de vocês, vocês vão pagar 150, 200, até 300 reais numa peça dessa né, então, preço bem barato mesmo, então vamos caminhando por aí, o que tiver de preço exposto aí, a gente pega e mostra né, olha aí o pessoal da, pessoal da, que gosta de curtir né, de malhar, se preparar fisicamente né, olha aí, roupas fitness pessoal, roupas fitness né, olha só que maravilha, eu não sei o preço, vamos de repente, vamos perguntar o preço aqui, olha aí, pessoal pode falar o preço das roupas para nós aí, vamos apresentar a loja de vocês, Oi, tá, aquelas, aquelas calças lá de cima, estão de quantos, é tudo fitness né, É tudo fitness, olha aí, 60, 65, olha aí pessoal, 60, 65, é o conjuntinho ou é a sua calça? Sua calça, sua calça né, então olha aí pessoal, e olha que bacana, então, aí tem os shorts também, e os shorts estão quantos? Olha aí, short fitness aí pessoal, de 45 e 40 reais, beleza, então tá aí um preço para o pessoal que gosta aí de roupas fitness né, Eu falei que não ia perguntar preço pessoal e não tem jeito né, é o jeito da madeira, a gente gosta, a gente gosta de dar todas as informações para o pessoal né, Então a gente acaba perguntando, não tem jeito, pessoal, olha, eu vou mostrar o preço aqui dessa calça aqui, Essa calça aqui, no crédito, 55 reais e no débito, 52 reais, agora eu vou mostrar, vou mostrar a calça aqui pessoal, olha só, Pode passar senhora, olha só, 52 reais pessoal, olha isso aí, a calça jeans, muito barata né, Então vamos seguindo aí, vamos mostrar mais coisa para vocês, vamos seguir, bora lá, vamos que vamos, Muita coisa bonita, muita roupa bonita, muitas opções, tem roupa para todos os gostos aqui pessoal, Tem para gordinho igual eu, tem para magrinho né, tem para os irmãos, para os evangélicos, então pessoal, É muitas opções, roupa para as crianças também né, então tem de tudo, então pode vir para cá aqui, Que vocês vão se deliciar com os preços aqui das roupas aqui, beleza pessoal, vamos andar mais um pouquinho aqui nessa rua aqui, Daqui a pouco a gente, a gente pega uma outra rua, vamos que vamos, olha aqui, as calças fitness aqui pessoal, 20 reais, olha só, olha aí, 20 reais apenas, olha aí que maravilha né, é fitness né? Isso, é, que maravilha, e olha só pessoal, tem mais roupa fitness aqui, o pessoal que gosta né, Então vamos aproveitar para perguntar o preço aqui, quanto é que está essas roupas aqui? 30, o conjunto e 35, 30 o conjunto, 30 reais o conjunto pessoal, olha aí, é só aqui, é só em Caruaru aqui no setor Brasilite né, Já vamos pedir para falar, onde é que localiza a loja dela, para ficar mais fácil o pessoal achar né, tudo bem? Tudo bom, você pode falar o endereço para nós aqui, mais fácil que o pessoal achar a sua loja? Sim, posso sim, aqui é o parque 18 de maio, é, o setor Brasilite né, parque 18 de maio, setor Brasilite aqui, Próximo a estátua de pedra aqui, quase de frente à fábrica da moda, Ah, quase de frente à fábrica de moda, próximo aí da feira do artesanato né, Exatamente, é, olha só pessoal, olha só que maravilha, 20 reais pessoal, e as bermudas ali de 15, é muito barato né, Então pessoal, então venham aqui, ele já deu o endereço aqui, vamos comparecer na loja, como que é o seu nome? Geraldo. Na loja do seu Geraldo aqui né, um abraço meu querido, obrigado pela atenção, tá bom? Valeu. Se o senhor quiser acompanhar o nosso canal no Youtube, é DoMS para o Nordeste. DoMS para o Nordeste. Pesquisou no Youtube lá, colocou DoMS, já aparece o nosso canal lá, tá bom? Certo. Valeu, um abraço, bom trabalho aí, boas vendas aí. Então vamos seguindo aí pessoal, olha os biquínis, tem muitos biquínis, é, pessoal, é o que você pensar aí, é, em matéria de vestuário aí, você encontra tudo aqui. As roupas expostas aí, que tem preço aí, a gente mostra para vocês, tá bom? Vamos lá. É muito grande aqui meu povo, é muito grande. Pessoal que vem com criança aqui, tem que tomar cuidado, tanto é que hoje nós nem trouxemos da vizinha né, da vizinha é, da vizinha é muito elétrico né, então, então a gente, a gente nem trouxe ele aí para, para não se perder aí. Pensa no bichinho terrível, olha só, olha aí, que maravilha né. Pessoal, vamos acessar aqui, tem mais vestidos aqui, olha aí, vestidos, é, 40, esse aqui, 40 reais, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, 45, olha só, olha aí, 45 reais, então são, essa média, a partir de, a partir de 40 reais esses vestidos aqui pessoal, então vamos seguindo aí, mostrar mais um pouco para vocês, olha só, olha aí que loja bacana, então tem muitas, muitas novidades né, tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo, eita, caruaru abençoada, aqui o pessoal que gosta de bermudas, camisetas de times né, então é aqui, é aqui nessa loja aqui, olha aí. Deixa eu, agora não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda né, é muita, muita coisa, muitos lugares aí, olha só. Olha aí que roupas bonitas, aqui não tem o preço né, então vamos, vamos mostrar só, coisas que tem o preço aí, então vamos lá, vamos seguindo aí, bora lá. Vamos lá meu povo, olha aí pessoal, que bermuda bonita, o valor, segunda menina aqui, o valor, é 25 reais, é quantos que é essa aqui? Olha aí, 25 reais apenas pessoal, olha aí que bermuda linda né, então, a lojinha é muito boa aqui viu? E as camisetas também, ah tá, e as camisetas são quantas? Ficou 28 reais, 28 reais pessoal, olha aí que camiseta bonita, tem uma aqui atrás aqui, que eu quero mostrar para vocês, uma camisa polo, vou perguntar o preço para ela. E essa camisa aqui minha amiga, quanto é que está, essa amarelinha aí? 35 reais, 35 reais, olha só pessoal, 100% algodão, olha aí, 35 reais apenas pessoal, e essa verdinha? 30 reais, e as calças, olha que calça bonita, pessoal, 60 reais essas calças aqui, olha só o estilo né, bonito demais, apenas 60 reais pessoal, então você vai comprar em uma loja normal aí, em outra cidade, em outros estados aí, é 120, 150, 120 quando você paga barato né, na minha cidade é de 120 para lá. Querida, quer falar o nome da sua loja, como é que faz para o pessoal achar a sua loja aqui? É estilo do homem, próximo à arteira de artesanato. Estilo do homem, ah tá, e já falou o seu nome para nós? É Carla. Carla, então pessoal que vim aqui, aqui é o setor brasilite né, o setor brasilite é só procurar a Carla. Então tá aí pessoal, Carla, obrigado pela atenção, tá bom querida? Boas ventas para você aí. Obrigada. Viu que precinho bom aqui viu pessoal, pensa na roupa bonita, vamos seguindo aí, bora lá. Olha aqui pessoal, olha o que que eu achei aqui, olha essa saia aqui, apenas 28 reais né, aqui 40 reais, é 28 mesmo né? 28. Ah 28, olha só, blusinha aqui de 25 reais, bacana a loja aqui, bacana o precinho bom. Preço de varejo viu, o atacado é outro valor. Ah é, aumenta muito no atacado? Diminui né? Ah diminui né, tá certo, varejo é, tá certo. Olha pessoal, então lembrando que isso aqui é preço de varejo tá, então pessoal que quer comprar aí para revender, fica bem mais em conta. Você poderia passar o preço do atacado? No atacado tem o próprio de a partir de 18, os blusas a partir de 18 também. Olha aí, então pessoal que tem loja aí, já fala, já fala como é que faz para o pessoal achar a sua loja aqui? Fica no calçadão né, o pessoal chama aqui no calçadão, próximo ao restaurante. Tem o nome da rua aqui? Não lembra? Próximo ao calçadão né? É, próximo ao restaurante tem ela aí. Ah tá, próximo ao restaurante, beleza. Então tá, obrigado, qualquer coisa o pessoal procura vocês aí, tá bom? Olha a dica aí, importantíssimo pessoal, então precinho barato aqui nessa loja aqui, viu? Vamos seguindo aí. Então vamos seguindo aí pessoal, vocês viram aí que o precinho é simplesmente aí, é sensacional, preço bacana, olha só, preço bom. Lembrando pessoal que isso aqui é a feira da Sulanca, setor Brasilite, tá? Olha só, olha que camiseta bonitas aqui. Bora perguntar para o rapaz? Você pode falar o preço para nós aí? Aí ó, achei o menino desenrolado aqui para falar os preços para nós. Tudo bem meu querido? Vocês trabalham mais com camiseta ou num todo aí? É camisa gola careca, camiseta, bermuda jeans, short taktel. Quanto é que tá aquele short taktel bonito ali? 15 reais. Pelo amor de Deus gente, 15 reais, o que você faz com 15 reais né? E olha só o short, na minha cidade um short desse aí não é mais, é mais que 70 reais né? E essas camisetas bonitas, tá quantos? 20? 20 reais pessoal, olha aí o pessoal que tem loja. Meu querido, fala aí como é que faz o pessoal te encontrar aqui, encontrar a sua loja aqui. É próximo a fila de artesanato, próximo aos restaurantes. Não tem segredo né? Não tem segredo, vir pro nosso comer. Isso, bem, então é do ladinho dos restaurantes onde eu já mostrei para vocês, dei a dica aqui para vocês vir comerem aqui né? Então essa lojinha é bacana, procura quem? Matheus. Matheus, aí procura o Matheus aqui. No Atacado e Varejo, o mesmo preço, como é que é? Tem um precinho no Atacado. Ah, no Atacado tem um precinho melhor ainda viu pessoal? Dá um abraço meu querido, valeu. Olha aí, só roupa de primeira. 100% algodão? 100% algodão. 100% algodão pessoal, olha só que camiseta bonita aí ó. Beleza? Valeu meu querido, obrigado. Olha só, tem um pessoal bacana, um pessoal bem atencioso né? Então bora lá pessoal, vamos continuar mais no setor Brasilite, mostrar mais um pouquinho para vocês. Ali na frente a gente encerra esse conteúdo. Olha aí, shortinhos, short de 10 reais pessoal, 10 reais. Olha só, aquele short de saia né, que as mulheres gostam de usar, olha só. Que tem a sainha e o short por baixo, 15 reais pessoal, 15 reais apenas né? Então vamos seguindo aí, vamos mostrar mais para vocês. Bora lá. Continuando pessoal, mais uma loja aqui com preços bacanas né? Olha aqui o preço dessas blusinhas aqui ó, apenas 15 reais. Olha ali, aquelas de cima ali pessoal, 10 reais apenas né? Olha só, 12 reais, olha ali, aquela azulzinha ali, 12 reais, 12 reais a rosinha. Olha só que bacana pessoal, é muito barato né? Muito barato mesmo tá? Então vamos seguindo aí pessoal, vamos mostrar mais coisas para vocês, para a gente estar encerrando esse conteúdo logo ali na frente. Vamos que vamos. Bora lá. Vamos que vamos meu povo. Olha aqui, bermuda jeans aqui, 35 reais. Olha só, pessoal que gosta de andar no estilo né? Olha aí, aqui da Lacoste aqui também, mesmo preço pessoal, 35 reais. Eita, olha aqui, bermudas aqui, 35 reais, bermuda jeans aqui, bacana pessoal, bacana mesmo viu? Então, vocês viram aí que preço aqui é nota 10 né? Olha aqui, promoção aqui pessoal, promoção especial, calças femininas aqui, apenas 40 reais pessoal, olha só que maravilha né? Eita, olha que bacana, tudo bom senhora? Tudo na faixa de 40 reais? Olha aí, a senhora falou ali que é tudo na faixa de 40 reais, essas calças todas aí, olha só que maravilha pessoal. Olha a mulherada, então o pessoal que vem aqui no setor Brasilite, fica próximo aqui aos restaurantes né? Então tem essa loja bacana aqui de calças que está em promoção, 40 reais apenas tá? Então tá aí a dica para vocês, pessoal que vir para cá já pode chegar ali, vamos que vamos. Vamos continuando, vamos continuando, olha só. Lembrando pessoal que nós não tem como a gente cobrir a feira toda tá? A feira é muito grande, muito grande, olha aí, sai aí de 45 reais, olha só. Que preço bom né? Então vamos seguindo aí. Então lembrando que não dá para mostrar tudo pessoal, é muito grande né? Senão o vídeo fica muito longo, nós precisamos aí fazer mais um outro vídeo, aproveitar a nossa viagem né? Até Caruaru, não é sempre que a gente pode estar vindo aqui em Caruaru né? Olha aqui, promoção de camiseta, 15 reais, olha só. Olha isso pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Mais promoção, então todos os dias tem promoção aqui pessoal. Olha aqui esse macacãozinho feminino aqui, 50 reais apenas pessoal, olha só, 50 reais é muito barato né? Olha que bacana, olha que bacana que é. Olha calças na faixa de, calças todas em promoção aí, na faixa de 40, shorts no preço de 30, olha só. Essas calças ali pessoal, tudo promoção, tudo 50 reais, olha aí. É, olha só, deixa eu girar aqui, olha só. Tudo na faixa aí de 35 reais, 40 reais, o mais caro aqui é 50 reais e são coisas de, são coisas de qualidade pessoal, olha só. Olha aqui, promoção também, 50 reais pessoal, olha isso aqui, olha essas calças, é muito bacana, preço bom demais. Pessoal fala para nós aí, vai nos comentários aí, fala, responde para nós aí, fala para nós se o preço está bom, como é que está o preço aqui né? Olha só, são muito barato aqui, viu pessoal? Olha aqui, mais uma loja aqui também, com preço de shorts aí né? Shorts femininos, 15 reais, 10 reais esses aqui né? Então, olha só. Olha a água gelazinha. Olha a maiô, maiô, 10 reais. Olha aí, é aqui, aqui não tem como se vestir bem né? Aqui, aqui você se veste bem, com o precinho bem, bem baixinho né? Olha aqui, mais calças, outra loja aqui, mais calças aqui, valor de 45 reais. Olha só, estou mostrando para vocês ó. Pode passar senhora, pode. Olha aí. A faixa de 45 a 40 reais, olha aí. O bom é que o pessoal deixa o preço aí né? Isso é importante aí para a gente que mostra aqui esse tipo de conteúdo né? É bem bacana aí para a gente estar mostrando os preços para vocês. Olha esse bermuda. Essas bermudas estão na faixa de quantos? Aí pessoal, o rapaz disse que essas bermudas bonitas aqui estão a partir de 20 reais. Olha só, que preço bom né? Hoje só não se veste quem não quer né? Valeu meu querido, valeu. Como é que faz o pessoal achar a sua loja aqui? Eu faço com a Avenida Calçadão. Por trás do Sesc. Avenida Calçadão, por trás do Sesc. Já encontra a loja de quem? Anderson. A loja do Anderson aqui, com esse preço maravilhoso né? Então pessoal, nossos seguidores que vêm para Caruaru, procura o Anderson aqui. Tenho certeza que vocês vão fazer um bom negócio. Se levar no atacado... Desconto, desconto. Tem um desconto, tem um chorinho né? Beleza. Olha aí pessoal, então o pessoal que tem loja aí, pode vir procurar o Anderson aí tá? Olha aí que bacana, vamos que vamos. Então pessoal, eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Em seguida eu vou encerrar esse conteúdo. Então tem umas promoções aqui de R$ 9,99 né? Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha isso aqui pessoal. R$ 9,99 pijama né? Olha aí, pijaminha aí de R$ 9,99. É muito barato né? É, isso aqui é Caruaru do povo. Isso aqui é Caruaru, isso aqui é Brasil, Pernambuco. É, então é isso aí. Vamos dar mais um giro aqui, mostrar mais um pouquinho para vocês. E em seguida a gente encerra esse conteúdo aqui no setor Brasilite. É, olha só. Então pessoal. É, a gente não sabe o que mostrar aqui. Tanta coisa que tem né? Olha só. Vamos chegar, mas eu estou vendo uma loja bacana aqui. Eu não sei se tem o preço exposto aqui, mas vamos passar aqui para mostrar para vocês. É uma loja de biquínis. Olha aí pessoal. Olha só. Olha isso. Olha que bacana. Biquínis a partir de quanto querida? Quantos? Olha aí pessoal. Então biquínis aqui de qualidade a partir de R$ 55,00. Olha aí. Olha só. Então tem vários tamanhos, várias cores, vários modelos aí. Beleza? Olha só meu povo. Olha só. Olha só mais outra de biquíni e maior. Então esse aqui é mais um setor aí de biquíni e maior né? Olha só cada roupa bonita aqui. Olha isso aqui. Que bacana né? Olha aí. Roupas de criança. Até como eu falei para vocês, tem roupa para todos os gostos aqui né? E aí o pessoal também já encontra um hambúrguer aqui. Um hambúrguer mais um suco R$ 5,00. Olha aí. Até a comida aqui está barata né? Então. Olha a salada de fruta. A salada de fruta está saindo com o azul. Vendo que vira água mineral. Olha aí. É a salada de fruta. Bom paladar. Eita. Olha aí. A salada de fruta aí do jeito. Olha aí que bacana pessoal. Olha essa loja aqui. que top né? Aqui vende roupas de UV né? Olha só. Olha isso pessoal. Os preços dos biquínis estão a partir de quantos querida? A partir de R$ 42,00. Maiôs. A partir de R$ 55,00. Olha aí. Maiôs a partir de R$ 55,00 viu? E olha que variedade pessoal. Olha só a variedade. Vou passar. Tem aqueles biquínis com shortinho né? O pessoal que gosta de usar um shortinho mais comprido um pouco. Tem aí também né? Então tem para todos os gostos. Olha só aqueles maiôs. Lá em cima. Maiôs a partir de R$ 55,00 né? Aqueles maiôs lá pessoal. A partir de R$ 55,00. Olha só. Que bacana. Também tem blusas. É uma variedade. É uma variedade de coisas na verdade né? É uma mais bonita que a outra né? Tenho certeza aí que as nossas seguidores aí. Estão encantadas aí com o preço né? Com o preço. Fala aí pessoal. Fala aí necessidade de vocês. Quanto é que está custando essas roupas aqui né? Tenho certeza que esse preço aqui não é né? Que aqui é barato demais. Olha só que bacana. Olha aí. Então uma dica importante aí. Pessoal que vir para o Nordeste aí né? Que for de outros estados né? Traga sua mala vazia aí para vocês. Fazer suas compras aqui em Caruaru né? Aí nós temos também Toritama. Que fica bem próximo daqui né? A feira lá em Toritama. Começa na quinta-feira né? E se eu não me engano lá em Santa Cruz do Capibaribe na quinta-feira. E aqui na Feira da Sulanca é toda sexta-feira pessoal. Olha aí. Mais maiôs. Mais biquínis né? É uma variedade de coisas. É uma variedade mesmo. Olha só. Aqui já é para o mais gordinho. Para o mais magrinho né? Então tem todos os tamanhos. Olha só. Vamos seguindo aí. Pessoal a gente... O negócio aqui é tão grande. Que a gente fica perdido. A gente não sabe para onde a gente vai. Tá? Mas vamos aí. Vamos costurando aqui. Já estamos com mais de... De vinte... Mais de vinte e três minutos de vídeo né? Então vamos... Vamos encerrar esse conteúdo. Para a gente começar um outro aí. Olha só pessoal. É muita coisa né? Olha isso. Olha essas calças femininas que bonitas né? Mas ela não tem o preço ali não pessoal. Eu só não vou perguntar para a senhora ali porque... Ela está... Ela está atendendo o pessoal ali né? Então fica meio complicado a gente tirar o foco deles aí. Não é muito bom né? Mas é isso aí meu povo. Olha aí. Sutiã. É. Tem de tudo aqui. É o que você pensar em matéria de vestimentas né? Tem de tudo aí. Beleza? Então é isso meu povo. Eu faço as imagens aqui. De alguns preços aqui do setor brasilite. Que nós vamos encerrando este conteúdo aqui para vocês. Espero ter tê-los ajudado de alguma forma né? O pessoal que tem intenção para adivinhar caroaru. Espero aí ter ajudado alguém aí na dúvida aí né? Em preços também. Então o pessoal vai estar ciente de alguns preços das coisas. Então os preços variam muito né pessoal? Varia muito aí. Então você tem que andar. Tem que andar. De uma loja para outra aí os preços variam bastante. Então é isso meu povo. É com essas imagens aqui desse local bacana. Dessa feira maravilhosa do setor brasilite. Que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu meu povo.